Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Como vai, Diogo? Tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Me fala uma coisa, você está perto do gasômetro aí em Porto Alegre? É, estou mais ou menos perto, sim. O gasômetro é aqui no centro, eu moro um pouco mais distante, mas é ainda perto. Para quem não conhece Porto Alegre, explica o que é o gasômetro e fala como são essas margens do Guaíba. Eu acho muito bonito. É, é muito bonito lá. E ainda mais que foi revitalizado agora há pouco a orla do Guaíba, então ficou mais bonito ainda. O pessoal daqui gosta de tomar um chimarrão e com a orla do Guaíba revitalizada, então o pessoal vai com muito gosto para lá. O gasômetro é uma usina termo de energia a gás, energia a carvão, que foi desativada e que se tornou um cartão postal da cidade. Inclusive tinha, agora com a pandemia não tem, mas tinha exposições de arte por ali por ser um ambiente histórico e ficou muito famosa aquela orla com o gasômetro ali para brindar então os Porto Alegrenses ao final da tarde com o pôr do sol maravilhoso que fica naquela região. É, é impagável. É muito bonito. Quer dizer que foi revitalizado? Foi feita uma revitalização da orla e aquela parte do gasômetro ficou com charme especial. Tem um bar em cima das águas ali do Guaíba também, bem bonito. Ficou bem bonito o local. Legal. Você é de Porto Alegre mesmo ou você é do interior e mudou para aí? Oi, eu sou de Porto Alegre, nasci aqui, nasci em 83, então já tenho, apesar do tempo assim que eu, desde 83 para cá, eu já conheço alguma coisa assim de Porto Alegre, né? Até porque morei um pouco fora, morei um pouco em Rio Grande, morei um pouco em Florianópolis, mas a maior parte da minha vida eu passei aqui, então eu conheço, pode-se dizer que eu já conheço bastante a cidade. Você morou em Floripa? Morei em Floripa, morei um ano e quase dois anos. Chegou a conhecer Palhoça? Conheci, mas pouco assim, porque Palhoça é na região metropolitana ali, né? Eles chamam de a parte que não é da ilha, né? Tem um termo que eles usam? Continental, a parte continental. O meu filho mora em Palhoça e eu vou me mudar para lá, já estou me preparando para me mudar para lá. Maravilha, maravilha. Eu gostei muito de ter morado lá. A gente, eu estava em Porto Alegre, tentamos passar um tempo lá, só que as coisas nos trouxeram de volta a Porto Alegre, profissão da minha esposa e também eu já emendei com doutorado aqui. Então, viemos para cá e ficamos. Ô Diogo, a sua graduação foi em Filosofia? A minha graduação é em Filosofia, né? Eu primeiro fiz o bacharelado, depois eu ingressei no mestrado na PUC, aqui no Rio Grande do Sul, e depois o mestrado, né? A licenciatura e o doutorado agora. Ok. E quando foi? Você deve estar pelas minhas contas aqui, se eu não errei, com 37 ou 38 anos. Quando foi a primeira vez que você se deparou com o estoicismo, com o epiteto especificamente, na tua vida assim? Foi na graduação? Foi antes? Foi depois? Foi na graduação, foi um ano, dois anos, dois anos antes de me formar. Eu já estava também sondando, assim, algo que eu poderia escrever para a TCC, né? E me deparei com alguns conceitos do estoicismo, mais especificamente falando do reguamonicon, que a gente pode depois falar mais adiante, para falar sobre ele. E aí, em conversa com o Aldo, eu tive a oportunidade de ter a tradução dele. Ele enviou a tradução para mim pelo correio, a tradução dele na época. E eu estava já buscando outras fontes do estoicismo e conversei com ele e ele mandou o manual. E foi através também do encontro com o manual, assim, que me despertou interesse para o epiteto em particular. E aí, inclusive, depois de um evento, mais tarde, eu até agradeci o Aldo e falei para ele, olha, a decisão de eu ir para o epiteto, em grande parte, foi por você ter me enviado o manual. Me fala uma coisa, eu faço essa pergunta, eu estou mais ou menos aqui nesse mês de agosto, chamando aqui, pessoal, eu pessoalmente, sem falar muito no canal, eu estou chamando de mês do estoicismo. Eu estou conversando com muita gente, muitos pesquisadores do estoicismo. O Caio, não sei se você conhece, que mora em Lisboa, eu entrevistei o Aldo, o Breno, muita gente. Vou entrevistar outros. Na verdade, não é bem uma entrevista, é uma prosa. Eu sou mineiro, eu gosto de falar com o meu canal, eu fico proseando com os pesquisadores. E antes da gente entrar especificamente nas questões aí relativas ao teu mestrado, ao seu livro, eu queria saber por que que todo pesquisador de estoicismo que eu dou uma pequena provocada, ele fala que ele não é estoico. Explique isso aí. Ah, pois então. É que é importante, creio eu, que é importante que nós percebamos o quanto que a gente precisa aprender. A partir do momento que a gente se define como sábio ou como filósofo, a gente, de alguma maneira, a gente bloqueia, se bloqueia para o aprendizado. Por quê? Porque a partir do momento que a gente acha que já é sábio, como é que a gente vai abrir espaço para aprendizado? Da mesma forma, se nós não nos achamos filósofos ou estoicos, já nos achamos assim, então a gente já parte do princípio que nós já temos o conhecimento disso, de uma forma plena, para poder se autoproclamar filósofo, estoico, sabe? Então, nesse caso, a profissão de ignorância é importante, e ela não é simplesmente uma atitude que se faz, creio eu, que as pessoas que esses teus entrevistados, né? Essa atitude que eles tomaram, eu creio que seja não só por causa disso, mas pela uma própria percepção disso, não é uma coisa que se autoimpõe. A gente se dá conta disso, né? Então, eu acho que esse é o mais fantástico, assim, é você perceber, socraticamente, que você não sabe de fato das coisas que você precisa aprender. E é essa percepção que é fantástica. Legal, legal. Me fala uma coisa, qual foi especificamente o objeto da sua pesquisa no mestrado? Bom, no mestrado, eu já tinha feito na graduação a pesquisa sobre epiteto, sobre a liberdade, e no mestrado eu conversei com o meu orientador, o Roberto Pique, aqui na PUC do Rio Grande do Sul, e nós conversávamos sobre a questão das emoções, né? Que no estoicismo a gente estuda pelo viés das paixões, que seriam essas emoções negativas, esses roupantes emocionais que nos arrebatam, que faz com que nós percamos as estribeiras, digamos assim, né? Então, nós desenvolvemos conversas sobre isso e chegamos à conclusão, não, vamos fazer então essa pesquisa sobre as paixões no epiteto, que é o filósofo histórico que eu tenho mais afinidade, que eu gosto, acho que tem muito para dizer até hoje. Então, a gente trabalhou as paixões, como funcionam, qual é o mecanismo, como acontecem as paixões, por que que acontecem e como tratá-las também. Ok. E o teu mestrado virou um livro. Eu queria, nesse momento, que você só mostrasse a capa dele e falasse o nome dele. Depois da gente, da vinheta, a gente vai conversar de uma forma mais específica. Tá, tá. Bom, o meu mestrado, então, ele virou um livro, a minha dissertação de mestrado virou um livro, que é esse aqui. Vira um pouquinho só, aí, levanta um pouquinho. Patos, né? Isso, Patos. E aí o subtítulo é Distúrbio Passional e Terapia em Epiteto. Qual é a editora dele? A editora é a editora FI. É uma editora daqui de Porto Alegre, que começou publicando textos acadêmicos, que tivessem uma grande relevância, e que tivessem notas altas, que fossem boas teses, boas dissertações. E ela já está publicando de outros ramos, textos de outros ramos. Mas ela começou pela filosofia. Então, é uma editora pequena, mas muito boa. Muito boa, porque ela traz textos, assim, digamos, fresquinhos da academia. Então, nesse sentido, ela é muito interessante. Legal. Diogo, eu vou chamar a vinheta. Daqui um pouquinho a gente volta, tá bom? Tá ok, tudo certo. Ok, como eu falei na primeira parte, estou aqui batendo papo, estou proseando com o Diogo da Luz sobre a pesquisa que ele fez no mestrado e que foi transformada em um livro. E nós vamos conversar especificamente sobre a pesquisa. Diogo, eu queria saber se o estoicismo recomenda não ter emoções. Pois então, é interessante essa pergunta, porque um estereótipo do histórico é aquele que ele é inabalável, né? É um estereótipo isso, porque no estoicismo, ele é compreensível que as pessoas tenham sentimentos, emoções. A questão é não ter as paixões. As paixões são as emoções negativas, são aquelas que nos abalam negativamente nas situações. Então, entender que o próprio Epiteto, até eu lembrei disso agora, o próprio Epiteto, ele fala, que é o histórico que eu trabalhei na minha dissertação e no livro, ele fala que não é para que hajamos como uma estátua, não é para que sejamos como uma estátua, né? A questão é que nós não nos abalemos, não nos deixamos levar pelos raciocínios errados, porque através dos raciocínios errados, das nossas opiniões equivocadas, que nós temos, então, as paixões. As paixões, elas se dão por meio de opiniões equivocadas. É o medo, por exemplo. O medo é uma opinião equivocada. Por quê? Porque uma coisa é a cautela. A cautela é quando nós precisamos ter um cuidado, basicamente. Isso é uma coisa. O medo é uma paixão, a cautela não é. A cautela é aquilo que os históricos chamam de boas paixões, que poucos falam, e é mais um assunto da academia, perceber isso. Mas, ainda assim, muitos intérpretes do estoicismo que, ao longo da história, emitiram suas opiniões, filósofos famosos, como Kant, Hegel, Nietzsche, eles têm uma leitura que, de alguma forma, ainda influencia os dias atuais, inclusive a leitura com alguns equívocos, às vezes. Então, esse estereótipo do estoico que não tem emoções, na verdade, é uma leitura equivocada, mas também, em parte, porque foi somente no início do século XX que nós conseguimos fazer uma... Nós, eu digo nós, mas, na verdade, foi um alemão, né? Que conseguiu fazer uma coletânea de diversos fragmentos estoicos e a gente tivesse, então, a filosofia estoica de uma forma mais sistematizada, mais organizada. Então, é compreensível que esses equívocos acontecessem e esse estereótipo tenha ficado, porque a gente, até pouco tempo atrás, não tinha, de uma forma organizada, ou pelo menos mais organizada, um acesso ao pensamento estoico, né? Para ficar um pouquinho mais claro para mim, através da cautela que está no universo onde nós podemos atuar, agir, nós evitaríamos situações onde nós estivéssemos diante de algo que nos causasse medo. Seria mais ou menos isso? É assim, é que o medo, ele vem quando a gente acha que pode acontecer algum mal com a gente. mas, na verdade, o mal só ocorre através de nós mesmos, ele nunca vem de fora. A morte não é um mal. A morte é algo que é inerente à nossa natureza. Portanto, o medo da morte, ele é irracional. Uma opinião irracional, ela é justamente o que ocasiona a paixão do medo. Outro exemplo, eu posso ter, eu sou um cara rico, tá? Alguém pode dizer, pô, mas você é rico, você não tem medo de passar um perrengue na vida, passar necessidade de não ter o dinheiro para comprar uma comida, algo assim, né? É, mas eu posso ter medo de perder o meu dinheiro. Entendeu? Então, o medo, ele é sempre se dar com algo que não depende de nós. Quando a gente foca em algo que não depende de nós. No fundo, a única coisa que depende de nós são as nossas iniciativas, a nossa ação. Se nós nos preocuparmos com o que é alheio, bom, a gente vai se preocupar com tudo. Porque eu posso a qualquer momento eu perder a vida, meus familiares virem a falecer, eu posso perder o emprego. É tanta coisa que eu posso ficar com medo de muita coisa. Entendeu? E isso, portanto, isso é irracional. O medo, ele se dá através de opiniões irracionais. agora, a cautela é cuidar da saúde da minha filha, me vacinar para o COVID, manter meu carro, minha bicicleta, meu meio de transporte em dia para que ele não estrague. Isso é a cautela. O medo é ter medo que ele estrague. A cautela é o cuidado para que ele não estrague. Mas se um dia ele for estragar, bom, ele é um equipamento que com o tempo pode estragar. Ainda mais nos carros de hoje em dia, que a gente sabe que muitas peças têm aquela obsolescência programada, assim como nos celulares e outros equipamentos eletrônicos, que depois de um tempo eles vão estragar mesmo. Então, essa é a diferença entre o medo e a cautela. A cautela é uma boa paixão, é uma boa emoção, podemos dizer assim. E o medo é uma paixão, é uma emoção negativa. Portanto, ele deve ser, ele não deve nem ser evitado, ele deve ser, a gente deve se trabalhar para ou diminuir o medo, não vamos conseguir diminuir totalmente, mas para que a gente possa estar no caminho de se autoconhecer para que a gente não precise ter, ser refém dos medos da vida. Ok. Diogo, e o estoicismo é uma terapia? O estoicismo é uma terapia. E o estoicismo não é só uma filosofia. Porque muitas vezes nós pensamos que a terapia ela se dá somente através de um consultório de um psicólogo. E? Faz sentido pensar assim. mas é importante percebermos também que a terapia cognitivo comportamental, por exemplo, que é uma linha da psicologia, ela é extremamente devedora do pensamento estoico. E isso dito por um de seus criadores. Então, o estoicismo ele foi retomado como uma terapia. e mais importante, não só o estoicismo, a filosofia através do estoicismo está sendo retomada como uma terapia. Ela não é uma terapia de cunho psicológico tal qual nós vamos encontrar ipsis literis na clínica hoje. Mas ela tem consciência e ela tem realmente uma força terapêutica que não é através de remédio, que não é através de um profissional qual está lá, tudo bem, mas ela é uma terapia em que nós mesmos podemos nos trabalhar através do exercício filosófico. Ela é uma terapia filosófica. a filosofia ela é uma terapia. Porque a terapia, se a gente for ver a palavra terapéia do grego, ela é um cuidado, um cultivo. Então, você cuidar de si mesmo, cuidar para estar com a mente com boas opiniões, não ficar sendo tomado por opiniões irracionais sem reflexão, se a gente concebe a filosofia dessa forma, como epiteto, falava, como os históricos falavam, a gente realmente percebe o quanto que é terapêutico o exercício e o estudo da filosofia histórica. Diogo, há uma terapia do desejo em epiteto? Sim, sim. É muito em função do que o epiteto reiteradamente falava, né? Que não adianta desejar algo e aquilo não acontecer, a gente vai se frustrar. Isso é interessante, por que que é interessante que a gente não deposite o desejo em mãos alheias? Por quê? Porque a partir do momento que a gente joga o desejo para o mundo, aliás, que nós queiramos que as coisas do mundo sejam como nós desejamos, conforme a nossa opinião particular, a gente diversas vezes vai se frustrar. Porque as coisas não giram ao redor do meu umbigo, do seu umbigo, do umbigo de qualquer outra pessoa. Então, nós desejarmos que as coisas aconteçam de forma diferente do que elas aconteçam, é porque nós queremos comandar as coisas. A gente não consegue perceber que nós somos apenas parte, parte importante, mas somos parte, não somos o todo. Então, se nós desejarmos, eu desejar agora, eu quero me tornar um atleta atleta olímpico e já quero competir nas próximas Olimpíadas. Bom, talvez você não consiga isso, né? Mas depende de você ter a iniciativa para treinar, para ser o medal melhor de si, ok? Agora, querer que as coisas no mundo aconteçam em função da sua vontade, do seu desejo, mais especificamente falando, bom, isso é um equívoco. Portanto, é uma terapia do desejo, porque a gente tem que cuidar com o que a gente deseja. Não é inibir completamente o desejo, porque talvez alguns possam pensar, ah, você não tem que desejar nada, e aí as coisas são como são, e a gente não tem que ficar aqui desejando nada, porque senão a gente vai se frustrar. Não, não é isso. É educar o desejo. No primeiro momento, o epiteto fala, você pode suspender o desejo, sim. Por quê? Porque é pra você não sair querendo mudar tudo, que as coisas sejam do seu jeito. Não, é pra que você dê uma arrefecida para voltar o desejo para as coisas que lhe cabem. E aí que vem a terapia do desejo, que é a de desejar, de se projetar para algo, e a de repulsa, de rejeitar. É isso que nos cabe. A gente vai desejar as atitudes virtuosas, ser virtuoso, e vai rejeitar aquilo que não está nessa esfera. Por exemplo, eu vou começar a rejeitar desejos de, sei lá, de meu partido político estar no poder. Não, eu posso fazer o melhor que eu posso, o melhor, dar o melhor de mim para contribuir para a população, para contribuir na política. Agora, esperar que o resultado da eleição seja como eu quero, aí já não está certo. Aí você está desejando mal e você vai se frustrar se isso não acontecer. Entendi. Diogo, quais foram as obras que você mais trabalhou durante o teu mestrado? Bom, basicamente as diatribes de epiteto que são as aulas, as lições, os debates que ele tinha com os alunos. O diatribes é uma espécie de um debate em que se fala francamente e através desse debate, dessa conversa, se aprende, então, eles aprendiam filosofia. E o manual, que é um resumo, um resumo das diatribes que ambos foram escritos pelo Ariano, que foi um aluno de epiteto. Provavelmente foram escritos por um mecanismo, uma técnica de taquigrafia ou algo assim, a gente não tem informação suficiente sobre isso. Então, as diatribes e o manual são base, há também os comentários de simplice ao manual e também comentários contemporâneos, e também é importante se dizer isso. Eu estudei muito a obra estoica em geral, não só a epiteto, porque o epiteto não te dá muita coisa explicadinha, ele parte do princípio de que você já vai saber operar com algumas coisas ali, entendeu? Então, para um leitor mais desavisado, ele pode, e muitas vezes acontece isso de incorrer em erros mesmo, de interpretação, porque o epiteto ele já partia do pressuposto de um conhecimento do estoicismo na sua época para os seus alunos, né? Então, o que a gente vê nas diatribes é ele discutindo com os alunos, não é ele trabalhando ensinando um livro de Crisipo, um estoico clássico que eles trabalhavam, não é isso que nós temos nas diatribes, nós temos os debates que ele tinha depois, mas tinha toda essa parte de estudo dos livros mesmo, né? Então, é importante também que você fala isso, né? Entendeu o epiteto, o estoico epiteto dentro do seu contexto estoico. Então, muitas pessoas que leem hoje o estoicismo, que gostam de Sêneca, que gostam de epiteto, que gostam de Marco Aurélio, é importante que tenha pelo menos uma noção geral do pensamento estoico e não só daquele autor específico. É bom ter um arcabouço, assim, ter uma noção um pouco maior e isso, hoje em dia a gente pode ter também através de livros de introdução, né? O estoicismo, etc., né? É importante então se contextualizar. Diogo, você pode falar um pouco mais sobre a clássica distinção que depende de nós e o que não depende de nós? Eu confesso que até agora eu não consegui, eu entro numa zona nebulosa, nessa segregação, nessa separação. você pode falar um pouquinho mais sobre essa distinção? Olha, eu gostaria que você fosse bem sincero. Sempre foi claro para você? Não, não foi claro. Ainda mais quando a gente começa pelo manual. E geralmente a gente conhece, começa a ler apeteto pelo manual, então... Para quem, desculpe, Joe, para quem desconhece, o manual ele é bem fininho, não é? Bem fininho, é uma leitura, é uma leitura que pode ser feita em pouco tempo, não tão rápido, é bom ler devagar, né? Sabendo que muitas coisas você vai entender melhor depois, não querer entender tudo uma vez só também, né? E comigo, eu comecei, né, pelo manual, então, muitas coisas a gente acha que sabe, aí depois a gente sabia mais ou menos, aí quando a gente lê ali as diatribes, a gente encaixa melhor, quando a gente conhece um pouco mais do estoicismo, aí sim a gente consegue criar o estofo suficiente, porque o que depende de nós e o que não depende de nós, depende do que é minha ação, é isso que depende de mim, é a minha ação, se ela é virtuosa ou não, o que não depende, bom, é a ação dos outros. Ah, Diogo, mas então, se o que depende de mim são as coisas que partem de mim, então o resto eu nem vou me importar, não é bem assim, porque se você simplesmente não se importar com o resto, como é que você vai agir virtuosamente? Você não vai agir pelo outro, você não pode querer mudar a mentalidade do outro, etc, mas você tem que saber o que o outro está fazendo, quais as condições que o mundo exterior, que o mundo que nos cerca está inserido, se a gente desconhecer isso e focar só em nós, a gente não vai conseguir agir virtuosamente, então a gente não vai conseguir agir bem naquilo que depende de nós, então a gente tem que ter um conhecimento do contexto, o estoicismo ele sempre parte da ideia que você, vou falar parte de um, porque você é parte de um todo, que você não é só aquele indivíduo e que também você não é o dono do mundo, você é uma parte no todo, então você tem que se ver como uma parte no todo, o todo está sempre junto e a parte também, isso é interessante, porque algumas pessoas às vezes pensam o seguinte, ah, não depende de mim, é, é, a educação no país está ruim, não depende de mim isso aí mudar, o que depende é eu estudar aqui, eu fazer minha parte, o resto, bom, depende deles, não, é interessante e, não só interessante, é importante, é necessário que você se importe com a educação do seu estado, do seu país, do seu município, porque, como que você vai ser um ser humano valoroso, virtuoso, se você desconsidera que você vive numa comunidade, se você desconsidera que outras pessoas atuaram para a sua própria educação, para você ter uma educação, então, rejeitar simplesmente o que depende dos outros, é dos outros, eu não tenho nada a ver com isso, isso é uma má interpretação, você precisa conhecer as coisas para agir virtuosamente, portanto, você precisa saber o que está acontecendo, não é simplesmente, a ação deles depende deles, mas o conhecimento depende de você, e a atuação para que, a sua atuação para que faça diferença na comunidade, no seu contexto, que é uma ação virtuosa, essa depende de você, então, o que depende de nós é o agir virtuoso, o externo, aquilo que Epiteto fala, Epiteto sempre faz uma diferenciação interessante entre as coisas materiais, tipo, bens materiais, e o bem da virtude mesmo, que é o bem verdadeiro, porque material pode, eu posso ter amanhã, ter hoje, perder amanhã, então, o que é material, ele passa, ele é passageiro, e não necessariamente depende só de mim, né, então, depende dos outros, depende do contexto, mas, o que é material, se ele não, ele não é um bem, mas, ele é um material para eu agir bem, então, o que é material, ele, ele por si, não, não tem um valor de bom ou mal, mas, é na boa manipulação disso, na boa utilização da matéria, no bom uso da matéria, que nós fazemos algo bom ou mal, e que nós somos algo bom ou mal, então, a importância, há uma importância, sim, no que é material, há uma importância nos outros, só que o bem e o mal, é como eu lido com isso, não isso, as coisas, um belo carro, um belo carro, não me torna belo, ele torna belo o carro, o que me torna belo é eu, usá-lo virtuosamente, alguém está precisando de ajuda, ou, algo assim, qualquer outra coisa, bom, saber usar o carro, o carro não é um bem, é, não é um bem ou mal ter um carro, é um bem ou mal não saber ou saber usar o carro, então, ele é um material para a ação, ele é importante, sim, mas como material. Diogo, o epiteto, ele fala da necessidade de se exercitar na filosofia, explique, explique isso, como é essa questão do, do exercitar-se na filosofia, sob a perspectiva do epiteto? É interessante porque os toicos romanos, eles trazem muito essa questão do exercício, né, e que, que é uma perspectiva de foco naquele que está progredindo na filosofia, porque, antes deles, o principal foco era na, era sempre colocar o paradigma do sábio como modelo, ok, que é basicamente a pergunta, o que o sábio faria numa situação X, né, nessa situação complicada, o que o sábio faria? E, através disso, eles tinham uma referência de como agir, né, sempre colocando o ideal do sábio. e é interessante que o epiteto, o sêneca, esses históricos, a partir de Panés, que é um histórico do período médio, a partir de Panés, então, depois nós temos o sêneca, a Marco Aurélio, o epiteto, esses filósofos, eles trazem a questão do, do foco naquele que está progredindo, do exercitar-se para progredir na filosofia, mas um exercício entendido, então, portanto, que tem, então, portanto, essa concepção de que a filosofia não é simplesmente uma questão teórica. Você precisa se acostumar realmente a ter boas opiniões, porque uma coisa é nós lermos um livro. Aqui, pô, li, achei interessante, bom, aí eu saio daqui, vou pra rua, vou pra outros lugares. Mas, não é simplesmente uma leitura que vai fazer com que eu tenha uma catarse naquele momento e a minha vida mudou da água pro vinho. Não é assim que funciona, a gente sabe que não é assim que funciona. Muitas vezes a gente ouve que a gente, no que a gente erra de outra pessoa e tal, e a gente não consegue mudar assim do nada. Então, não é uma leitura, um filme que vai lá, agora eu mudei de vida e tal. A conversão no estoicismo também não é isso, a conversão no estoicismo é você começar a praticar uma vida em conformidade com aquela escola. No caso do estoicismo, é você começar a praticar os exercícios filosóficos. daquela escola. Também existia, então, também praticar, ter uma vida na prática epicurista, ter uma vida na prática cética, também eram outras escolas do período helenístico. E, no caso do estoicismo, essa questão do exercício, ela fica bem relevante e no manual a gente percebe isso, no manual de epiteto a gente percebe muito bem isso, porque ele fala seguidamente, lembra-te de tal coisa, lembra-te de tal coisa. O que que é isso? É você trazer aquela sentença, aquela representação, aquela opinião correta que você leu, você, ó, ah, vou me lembrar disso, vou me lembrar disso. Você vai se acostumando com aquilo, com uma representação que é correta. Por quê? Porque você passou antes, uma vida inteira se acostumando com representações equivocadas. Então, você condicionou, inclusive, até, assim, até cacuetes que nós temos na vida e outras primeiras, primeiras iniciativas, aquelas que a gente tem logo, né, ouve o, ah, fulano morreu, ah, coitado, que horror, tal, tal, a gente já sai falando assim, né, porque a gente se acostumou. Então, pra gente desacostumar é um processo, a gente tem que ir treinando isso. e o mais relevante que eu acho nesse aspecto é que muitos, hoje em dia, vê esse exercício filosófico como a parte mais importante do estoicismo a tal ponto que a teoria nem vale tanto a pena, né, esse estoicismo mais coach, esse estoicismo mais superficial, assim, né, principalmente baseado, então, nos romanos. Mas é que ele, infelizmente, não percebe que o exercício filosófico não é um autoconvencimento, não é uma coisa, ah, vou convencer a mim mesmo de outra coisa, não é bem assim. Você vai se dando conta, você vai trazendo opiniões corretas e aquilo vai transformando outras opiniões que você tem. Você vai se dando conta, então, ele não é simplesmente uma lavagem cerebral, é uma filosofia, você vai se treinando nas opiniões corretas. Então, nesse aspecto, é importante entender que a filosofia estoica e de epiteta em particular, ela é um exercício, sim, ela é uma terapia, ela é um condicionamento, né, assim como um atleta se exercita os seus músculos, a gente vai se exercitando na nossa alma, é nesse sentido que ela é um exercício. Legal. Diogo, a gente está caminhando para o fechamento da nossa conversa, do nosso bate-papo, eu vou te fazer uma pergunta, eu vou pedir para você não mergulhar em profundidade, porque se você topar, se você aceitar, no futuro, a gente volta a gravar novamente, talvez até uma live, vamos ver, vamos ver a programação aqui do canal, sobre o teu doutorado. Eu queria saber, para encerrar, qual é o objeto da tua pesquisa no doutorado, sem entrarmos em profundidade, a gente vai voltar a conversar sobre isso. Só para encerrar, queria saber qual é a linha que você está seguindo agora. Bom, eu tenho pesquisado, seguido, seguindo na pesquisa de epiteto, e eu me dei conta, assim como outros pesquisadores brasileiros, a gente se deu conta de que é importante sempre perceber que o estoicismo se dá num contexto, e a filosofia de epiteto também, se dá num contexto, como eu te falei, parte de um todo. E eu percebendo isso, eu discordei também de algumas interpretações que viam a forma como o epiteto se relacionava com a divindade, e que eu achei estranha. E aí, fui desenvolvendo mais a pesquisa e agora eu estou no foco de entender a espiritualidade de epiteto, como eu estou chamando. E a minha tese principal, então, é esse vínculo com o todo, que para o epiteto é tudo é divino e tudo é natureza, e a natureza é divina, né? Então, como se pode pensar a epiteto como sendo uma espiritualidade através da filosofia? Ok, legal. Diogo, muito obrigado por separar esse tempo para a gente conversar, bater papo. A gente volta a conversar no futuro sobre o teu doutorado, tá bom? Ah, tudo bem, tudo certo. Para mim vai ser uma grande alegria. Legal, um abração, a gente volta a conversar. Obrigado.